Existem diversos tipos de ciclistas. Alguns preferem pedalar sozinhos, outros em grupo. Depende do cenário e do gosto de cada um. Ariane, conta pra gente o que mais a série Magrela pra Todos vai trazer neste quarto capítulo. Paulo, conhecemos ciclistas que pedalam à noite, na cidade, no mato, apreciam a paisagem e ainda tiram foto. Sabe o que eles têm em comum? Se livram do estresse na companhia da Magrela. Quando eu era pequeno eu fazia trilha e não sabia que era trilha, né? Porque no interior, na década de 60, era brincadeira de moleque, né? Eu lembro dos tombos, quando eu era criança, meu pai tirando as rodinhas aos poucos pra começar a aprender a andar sem rodinhas, os tombos que levavam. Era meio longe de casa, assim, pra menino, com uma bicicleta comum. E chegou uns dois ou três cavaleiros que guardavam a fazenda, assim. Lá tinha muito pomar de laranja, né? Aquela região. E aí saiu o trem atrás, imagina, e ó, pra sair dos caras. Mas eles não correram muito, assim, eles não andaram muito atrás da gente, só ameaçaram. Mas é moleque, né? A gente fala assim, meu Deus, né? Ó, mas no outro dia a gente tava lá de novo. Eu morava do lado de uma loja de bicicleta. E eu me interessei pelo bicicleta, comecei a andar de bicicróis, aí comecei a trabalhar nessa loja. E nunca mais parei de mexer com bicicleta. Desde criança eu pedalo, mas quando eu comecei a me apaixonar de verdade pela bicicleta, foi quando eu terminei a faculdade, eu era acostumado a trabalhar o dia inteiro, e pra faculdade a noite, aí acabou a faculdade, ficou com vazio, assim, a noite. Falei, ah, tem que arrumar alguma coisa pra fazer. Eu já pensei em bicicleta, que eu sempre andei e tal, mas nunca tive uma bike assim pra fazer trilha, era bicicleta simples. Eu comecei a pedalar toda semana, comecei a me apaixonar cada vez mais, e ver que além de eu usar ela pra fazer exercício, eu pude usar pra trabalhar, pra ir pra casa de amigo, podia fazer dela o meu meio de transporte. Porque é apaixonante, você faz amizade, você conhece lugares novos, lugares que não são acessíveis normalmente por automóvel, por essas coisas assim, né? Então, junta uma série de vantagens, assim, então por isso foi uma opção. E eu não sou muito chegado em academia. Esse esporte, mountain bike, speed, não tem idade, assim, a partir de 8 anos até 75 anos. Eu falo brincando que eu tô no lucro, né, porque fazer isso não é tão normal. Hoje já tá mais, assim, hoje você já vê mais pessoas de idade fazendo esse tipo de esporte. Mas até outro dia não era comum, você vê, é um esporte de jovem. Hoje eu faço mountain bike, faço ciclo viagem. Antes disso eu já competi, cross scout, mountain bike. Hoje eu pedalo com um grupo de clientes aqui da loja. Começa, né, assim, encontra um, encontra outro. A própria bicicletaria, onde a gente dá manutenção à bicicleta, já sugere, ó, domingo a gente vai fazer tal coisa, né? Então você acaba indo e entrosando aos poucos. Assim, é bom pedalar com companhia, é uma diversão diferente, uma zoação, mas pedalar sozinha é mais interior, mais meditação. Então, acho que os dois, eu gosto muito dos dois hoje em dia. E depois que eu perdi, assim, até por não ter companhia, eu queria viajar de bike, não achar alguém que queria as mesmas coisas que eu, fui tendo que abandonar esse medo, comecei a pedalar sozinho, foi muito criticante. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, and it drops, ooh, I can't take my eyes off of it. No Berlândia você tem vários grupos, né, de trilheiros, e geralmente duas vezes por semana eles costumam fazer trilhas noturnas. São trilhas aí de média de três horas, até 50 quilômetros, não mais do que isso, por questão do horário e por questão também de segurança. E o legal da trilha noturna é um pouco do desafio, aumenta um pouco a sua adrenalina, né. São muitas experiências que vai acumulando, aí fica sempre a vontade de continuar pedalando e continuar conhecendo lugar novo de bicicleta para dar essa emoção que dá só quando você chega pela primeira vez no lugar e chegando de bicicleta, assim, que a gente vê que usou só a força, a própria força, as pernas, não teve nenhum combustível envolvido, é mais gratificante ainda. Você chega cansado, mas você não chega estressado, aquele cansaço da semana ficou lá, ficou na trilha, então quando você retorna, né, você chega cansado, suado, sujo, mas você chega alegre, você chega descarregado, você chega pronto para recomeçar. Música Música Tchau.